É o Cruzeiro que segue na pré-temporada na Toca da Raposa 2, hoje trabalhos em dois períodos, amanhã o dia será de folga e aí entra na segunda semana, a partir de segunda-feira, o técnico uruguaio Paulo Pessolano, que foi apresentado. Já trouxemos aqui na Itatiaia alguns registros do técnico cruzeirense e vamos repercutir ainda mais essa apresentação do uruguaio, porque tem falas importantes para a gente registrar. Primeiro, ele fala sobre o estilo de jogo dele e o que fez vir aqui para o Cruzeiro nesta conversa, uma espécie de entrevista que foi feita pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro. O primeiro eu falei para chegar ao Cruzeiro com o Pedro, diretor deportivo, depois também tivemos conversações com a gente que trabalha para Ronaldo, com Paulo André, com Bruno, temos falado com tudo. Pero com o Pedro, primeiro que nada, que é o diretor deportivo, falamos muito. Eu acho que depois do estilo de jogo, eles me escolheram por estilo de jogo que eles gostam para o Cruzeiro, que nós temos como corpo técnico. Eu não sei fazer outro estilo de jogo que seja este, então eu acho que eles gostaram muito da maneira de jogar de nós, da maneira de trabalhar, falamos muito como trabalhamos, metodologia de trabalho, tudo. Eles gostaram, então eu acho que escolheram por aí. Então, também acho que estamos muito contentos que nós joguemos dessa maneira. O que eu gostei da nova diretoria, do que nós falamos e tudo, é que estamos muito alinhados com o que pensamos, não? Isso é o mais importante. Se eu estou falando com a diretoria e gostavam de outro estilo de jogo, gostavam de outra maneira de treinar, outra maneira de trabalhar, eu não estaria aqui. O que eu gostei muito, que estávamos muito alinhados, tudo o que falamos nós, o que eles queriam. É muito similar, muito igual, então isso vai ajudar muito para fazer as coisas bem, mas vai por aí, estamos muito alinhados. Paulo Pesolano também falou como gosta de ver o time dele atuando. Eu gosto de time intenso, time dinâmico, como eu falei, time ofensivo. Eu posso ajudar na maneira de a mentalidade ganadora, mentalidade de ir para frente, que quer o Cruzeiro, a maneira de treinar. Isso é o que eu posso ajudar, depois, todos, a gente que trabalha aqui dentro, tem que ajudar da mesma maneira. Cabeça positiva, saber, como eu falo, muito saber onde estamos, não? No Cruzeiro. Então, todos vamos ajudar a fazer um equipo forte desde a cabeça. Por quê? Porque o Cruzeiro precisa gente que vai para frente, que sepa onde está e vamos ajudar para isso. Muita mentalidade ganadora e cabeça forte, que é o mais importante. Ele também comentou sobre utilizar o campeonato mineiro, se ele poderia utilizar o campeonato mineiro, como uma espécie de laboratório. Aí veio a resposta ao estilo uruguaio. Eu sou uruguaio. Qual é o problema do uruguaio? É que não sabemos jogar amistoso, tá bom? Nós vamos ajudar o mineiro, vamos jogar para ganhar. Obviamente, vai servir para conhecer mais os jogadores, para que eles adapten ao nosso jogo. Mas todo jogo vai ser para ganhar. Por aí vai ser o mineiro. Intentaremos ganhar cada jogo, tentaremos, e obviamente, por a história do clube, ganhar o campeonato. Sim, algum clube pode estar melhor hoje, tá bem, pero nós íbamos a ir a fazer o melhor para ganhar o campeonato. Copa do Brasil, chegar o mais longe possível, e sempre, todo campeonato que joga, eu, como entrenador, sempre intentamos sair, a sair campeão. Como se sai campeão? Jogar o primeiro jogo e ganhar. Jogar o segundo jogo e ganhar. E assim é a maneira, então, temos que ir o mais longe possível. E para que ganhar o primeiro jogo, tem que jogar cada minuto do jogo e fazê-lo a 100%, que é o mais importante. E sem dúvida nenhuma, é o ascenso à primeira divisão, né? E eu quero ascender a Cruzeiro hoje em dia. Pero todos os jogos, vamos a jogar a ganhar. Pessolano também falou sobre utilizar a base, os garotos e até em cima de observação na Copa São Paulo. Sim, eu sou um treinador que gostou muito de jogar com jogadores jovens. Eles têm que estar preparados para isso, né? Eu sei que tem, eu já conheço muitos jogadores do Cruzeiro, equipos base. Vamos a ver a Copa Paulista agora também, para ver mais eles constantemente. É um exercício que os jogadores estêm preparados para jogar no momento justo. Não colocar jogadores no momento quando estão preparados, porque posso fazer muitos problemas para eles, em sua carreira e tudo, então temos que estar preparados e saber quando tem que jogar. Pero sim, gosto muito, muita intensidade e dinâmica. Eu também acho que no Cruzeiro tem que ter jogadores grandes para suportar e para dar respaldo a eles, que é fundamental para que eles façam o melhor possível para o Cruzeiro e para eles mesmos, para a sua carreira. E para fechar, ele comentou as propostas que recebeu no mercado recentemente e até decidir pelo Cruzeiro. Eu tive a sorte, eu tenho 38 anos, tive a sorte de ter alguma comunicação com outros times que queriam que nós fôssemos trabalhar para outros times, algum time importante para jogar Libertadores, time da Argentina, time de outros lugares, também de outros países grandes. Mas quando apareceu o Cruzeiro, que falo para o jogador, que falo para tudo que estamos trabalhando aqui, quando aparece o nome Cruzeiro, pega forte. Você tem que saber que Cruzeiro no mundo, o nome, o escudo do Cruzeiro pesa muito. Então, gostei muito, primeiro que nada, do escudo, do clube para vir a trabalhar. Porque é um momento bom, um momento bom, que todos gostaríamos de chegar ao clube no melhor momento, quando é tudo lindo, não? Mas eu acho que é um momento bom para sofrer um pouco com o clube de segunda divisão, passar para frente com o clube e deixar uma marca no clube, não? Eu acho isso, eu creio muito isso na vida, não? Que às vezes você conhece a pessoa, conhece a clube, em momentos difíceis é melhor, então podemos fazer uma comunhão muito interessante. E, a parte de tudo, a empresa que também está canvessada por Ronaldo, é muita gente séria, muita organização, isso ajuda muito a gente a trabalhar e é muito bom para qualquer treinador, para qualquer jogador, para qualquer trabalhador, vir a trabalhar na clube, é importante, é interessante, que tem esse respaldo, não? Que é o mais importante para qualquer pessoa, para sua vida, não? Assim que, mais que nada por isso. Muito bem, está aí, o Uruguai, o Paulo Pessolano, agora sim, trouxemos os grandes trechos desta entrevista coletiva. Ô Edu Panze, alguns pontos chamando a atenção, obviamente. Primeiro, realmente teve um processo seletivo para escolher o técnico, com a entrevista e tudo com a equipe do Ronaldo, ele citou aí o Pedro Martins, que é o diretor executivo, o Paulo André, que é o gestor do futebol do Ronaldo, e o Bruno, que ele cita, é o Bruno Maziotti, que será uma espécie de coordenador médico, é um coordenador médico lá do Valladolid, e ajuda também nessa transição aqui no Cruzeiro. E sobre o estilo de jogo, que ele quer implantar aqui no Cruzeiro, vai mudar em relação, por exemplo, ao Vanderlei Luxemburgo, e claro que isso demanda tempo também. Edu Panze, boa tarde. Um abraço, Samuel, um abraço para quem está ligado no noticiário do Cruzeiro. É o seguinte, a gente falou agora há pouco no noticiário do Galo sobre escolher um modelo, uma ideia de jogo. Finalmente, no futebol brasileiro, os clubes se atentaram para isso, na escolha dos treinadores, aos poucos isso vai mudando. Muita gente ainda vê de maneira pejorativa essa entrevista, esse processo seletivo com o profissional, e aí especificamente falando com o técnico, mas eu acho isso muito interessante. O clube, ele não escolhe o nome, ele não escolhe apenas a história e o currículo do técnico. Ele escolhe a maneira de trabalho, o que ele pensa sobre futebol, os últimos trabalhos dele em termos de modelo, de ideia, e eu acho que foi isso que o Cruzeiro fez com o Pesolano. E claro, aliando o que pensa o técnico ou o profissional sobre futebol, ao que você tem no seu elenco, como característica, porque não adianta nada você trazer o Pesolano com um elenco com característica apenas de futebol defensivo, reativo, aí um não vai combinar com o outro, né? Alguém vai ter que ceder. Ou o elenco vai tentar fazer algo que não consegue, ou o Pesolano vai ter que mudar a sua ideia de futebol, e aí não serve. Então o Cruzeiro trabalha dessa maneira, acho que trabalha bem. É um bom início, pelo menos teoricamente, é claro que a prática pode mostrar algo bem diferente, mas é o que eu já venho falando aqui no Rádio Esportes e outros programas da Itatiaia, é o tempo que vai mostrar. É o treino, é o dia a dia e principalmente os jogos. É nos jogos que o treinador vai ter a percepção do que está dando certo e que ele pode melhorar, aperfeiçoar, e o que está dando errado, principalmente o que está dando errado para tentar melhorar no dia a dia. Mas é um bom início, é um início que acho que passa esperança, confiança ao treinador, e dentro das características que eu tenho visto, dos reforços que têm chegado, e daqueles atletas que permaneceram, principalmente os da base, acho que se encaixam bem com o que o Pesolano pensa de futebol. Mas, Samuel, é a prática, é o dia a dia que vai mostrar. Não adianta a gente ficar aqui falando em teorias, se a prática mostrar o diferente. É ter paciência, esperar e dar tempo para o Pesolano trabalhar com esse elenco do Cruzeiro. Exatamente. E o campo ajudar um pouco nesse começo, acho que traz tranquilidade, traz confiança para o processo e para todo o grupo. Ô Milton, daqui a pouco também, Simões, eu quero voltar aqui no Rádio Esportes, porque temos informações importantes. Cruzeiro fechando o pagamento de atacante ao Atlético Goianiense. Tem meia que nem jogou e está sendo liberado. Tem muito mais daqui a pouco, no segundo tempo do Cruzeiro, aqui no Rádio Esportes. Milton. Legal, Samuel. Amei o tempo lá. Estamos de volta aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro oficializou há pouco aquela informação que já tínhamos comentado aqui na Itatiaia sobre o William Oliveira, volante, 28 anos, contratado junto ao Ceará. Vem por empréstimo até o final de 2022. Se for bem, pode ficar em definitivo, porque é quando vai terminar também o vínculo dele lá com o Ceará. William Oliveira, me recordo, a Série B de 2020 dele, na Chape, foi impecável. É aquele primeiro volante de bons passes e que chega aí para somar, neste momento, com o técnico uruguaio Paulo Pessolano. Duas informações que eu tinha prometido. Cruzeiro liberou o meia Diogo Vitor. Esse Diogo Vitor, ele veio para tentar uma recuperação. Tem um histórico de muitos problemas no extracampo. É uma revelação que foi da base do Santos, com quem a gente conversa, muito potencial, mas realmente tem uma dificuldade. Cruzeiro acabou liberando o atleta. Ele não fica nesta temporada de 2022. Está liberado aí para procurar um clube. E a outra informação, apuração minha e do Guilherme Pio, é que o Cruzeiro finalizou o pagamento junto ao Atlético Goianiense, da compra de 50% dos direitos econômicos do Vitor Lec. O Cruzeiro pagou duas parcelas, R$ 700 mil o valor total. O Vitor Lec agora vai assinar contrato em definitivo até o final de 2024. É um garoto que está no elenco, treinando à disposição do técnico Paulo Pessolano. E ontem o Tiago Reis trouxe Cruzeiro fazendo pagamentos importantes e relatos que a gente recebeu de funcionários emocionados com tudo que aconteceu, porque depois de um bom tempo, a turma voltou a receber um salário em dia. O salário de dezembro caiu no quinto dia útil do mês de janeiro e não foi apenas o salário de dezembro que está do 13º. Muitos outros receberam aí parte das férias. Cruzeiro fazendo pagamentos importantes. Funcionários, colaboradores estão com tudo em dia. Jogadores do futebol profissional, masculino, tem um pequeno resquício para ser quitado, mas são boas notícias com aquele fluxo de caixa, uma reorganização financeira ainda na associação, mas é uma boa notícia e que seja de agora em diante. Hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. É exatamente, né, Samuel? O segredo para poder fazer grandes campanhas no futebol, ele é mais complicado do que a gente ter a certeza do que atrapalha, do que provoca isso. E salário atrasado é a principal causa de fracasso de time de futebol. E o Cruzeiro é prova viva disso. 2019, 2020, 2021, a gente não pode esquecer que a queda do Cruzeiro para a Série B foi provocada muito por isso. Tem o famoso áudio do Thiago Neves, né, pedindo antes do jogo do CSA para pagar salário, essa coisa toda. Então, quer dizer, muito importante que o Cruzeiro consiga se organizar fora de campo e eu acho que essa organização fora das quatro linhas, o Samuel, fala muito, inclusive, até sobre a situação do Fábio. Uma comoção muito grande do torcedor cruzeirense, uma perda significativa, e a gente disse aqui tudo o que representa a saída do Fábio do gol do Cruzeiro, mas o Fábio indo, sendo transferido, né, com os demais jogadores, para o Cruzeiro empresa, né, para a SAF, e a gente às vezes precisa usar esses termos, porque senão fica confuso para o torcedor, ele geraria também uma dívida muito grande para essa empresa que está começando, e você trouxe ontem ou anteontem, não sei, que 2022 e 2023 somados, só de transferban, são 150 milhões de reais, né, Samuel? É isso, é muita coisa. Ô, Panze, você disse até que isso pode ser, talvez, o principal reforço do Ronaldo de agora em diante, o Cruzeiro honrar os seus compromissos em dia, que assim seja, Panze. Eu acho, Samuel, você ter a tranquilidade fora de campo, você ter a tranquilidade de treinar no dia a dia, entrar em campo, sem se preocupar com conta bancária, com conta a ser paga, com o próximo mês, se o dinheiro vai cair na conta ou não, não só com o seu, pensando como atleta, mas também como do funcionário que está ali no dia a dia, você chegar para trabalhar no centro de treinamento, ver o cara apenas fazendo o trabalho dele, sem preocupação com aluguel, com contas vencendo, cara, isso é diferente, a chance de ter um time competitivo, um time focado só no futebol, ela é muito maior, e se isso acontece, as suas chances dentro da competição, elas aumentam. Ainda que o Cruzeiro não tenha uma folha milionária, como a do Grêmio, o Grêmio tem uma fala, fala-se lá no sul, numa folha entre 6 e 7 milhões de reais, e a do Cruzeiro 3 vezes menos, ou até mais. Só que sendo um time competitivo, e o extracampo estando tranquilo, eu acho que o torcedor pode ter esperança de um ano bem melhor, dentro de campo, do que esses dois últimos na Série B, Samuel. É isso, e que assim continue. Hoje tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, o pessoal não tem treino à tarde, mas dá para ver, porque o jogo é às 2 da tarde, contra o Retro de Pernambuco, Cruzeiro que estreou com vitória, goleou o Palmas na primeira rodada, joga às 2 da tarde em Itapira, pelo Grupo 20 da Copa São Paulo. Boa sorte para o time do técnico Mário Henrique, e a garotada da base do Cruzeiro. Daqui a pouco, tem aquele registro final aqui no Rádio Esporte, está combinado, Milton? Combinadíssimo, então, Samuel Venâncio, meio-dia e 43 em Belo Horizonte, após o intervalo, tudo da Copa Itatiaia Kaiser. Continue ligado. Bom, vamos lá, né? Esse nosso intervalo interativo, falando agora do Cruzeiro, e essa situação do salário. Ô, Milton, são quantos anos de carreira, Milton? 42 de Itatiaia. De Itatiaia. Mais Rádio Cultura de Alfenas, são dois anos, dois anos. Então, são mais de 40 anos vindo essa questão de salário atrasado atrapalhar a vida de muito clube, né?